Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Esta hora brilhou e esplendente. Afastou toda nuvem da cruz. Despojando das trevas o mundo. Restitui as nações nova luz. Nesta hora Jesus ressuscita. Dos sepulcros que haviam morrido. E a morte vencendo eles saem. Com um novo espírito infundido. Temos fé nessa aurora dos tempos. Nas cadeias da morte libertos. E nas graças da vida que jogam. Como fonte a correr nos desertos. Glória a vós que vencestes a morte. E no céu como Pai sumo bem. Refugido na glória do Espírito. Reirás hoje nos séculos. Amém. Aleluia. 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 Amém. Amém. Aleluia. Eterna, ó Senhor, vossa palavra, ela é tão firme e estável como o céu. De geração em geração, vossa verdade permanece como a terra que firmaste. Porque mandaste, tudo existe até agora. Todas as coisas, ó Senhor, vos obedecem. Se não fosse a vossa lei, minhas delícias, eu já teria perecido na aflição. Eu jamais esquecerei vossos preceitos. Por meio deles conservais a minha vida. Vim de salvar-me, ó Senhor, eu vos pertenço. Porque sempre procurei vossa vontade. Respreitam-me os maus para perder-me. Mas continuo sempre atento à vossa lei. Demos glória a Deus, Pai, onipotente e a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor. Amém. Eu procuro o meu refúgio em vós, Senhor. que eu não seja envergonhado para sempre. Porque sois justo, defendei-me, libertai-me. escutai a minha voz, vinde e salva-me. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio, das garras do opressor e do malvado. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança, em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal o meu amparo, para vós o meu louvor eternamente. Muita gente considera-me um prodígio, mas sois vós o meu auxílio poderoso. Vosso louvor é transbordante de meus lábios, cantam eles vossa glória o dia inteiro. Não me deixeis quando chegar minha velhice, não me falteis quando faltarem minhas forças. Porque falam contra mim os inimigos, fazem planos os que tramam minha morte. E dizem Deus o abandonou, vamos matá-lo, agarrai-o, pois não há quem o defenda. Não fiqueis longe de mim, ó Senhor Deus. Apressai-vos, ó meu Deus, em socorrer-me. Que sejam humilhados e pereçam os que procuram destruir a minha vida. Sejam cobertos de infâmia e de vergonha, os que desejam a desgraça para mim. Eu, porém, sempre em vós confiarei, sempre mais aumentarei vosso louvor. Minha boca anunciará todos os dias Vossa justiça e Vossa graça incontáveis. Cantarei vossos portentos, ó Senhor. Lembrarei vossa justiça sem igual. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as Vossas maravilhas. E na velhice, com os meus cabelos francos, eu vos suplico, ó Senhor, não me deixeis. Ó meu Deus, Vossa justiça e Vossa força são tão grandes vão além dos altos céus. Vós fizestes realmente maravilhas. Quem, Senhor, pode convosco comparar-se? Vós permitistes que eu sofresse grandes males, mas vireis restituir a minha vida e tirar-me dos abismos mais profundos. Confortareis a minha idade avançada e de novo me haveréis de consolar. Então vos cantarei ao som da árvore, celebrando o vosso amor sempre fiel. Para louvar-vos, tocarei a minha cítara, glorificando-vos, ó Santo de Israel. A alegria cantará sobre meus lábios e a minha alma libertada exultará. Igualmente a minha língua todo dia, cantando exaltará Vossa justiça. A alegria cantando exaltará Pois ficaram confundidos e humilhados todos aqueles que tramavam contra mim. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! 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 Lembra-te de Jesus Cristo da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu Evangelho. Merece-se fé esta palavra. Se com ele morremos, com ele viveremos. O Senhor fica aí conosco. Aleluia! Pois o dia já declina. Aleluia! Nós vos pedimos, ó Deus, que venha a nós a força do Espírito Santo, para que realizemos fielmente a Vossa vontade e a manifestemos por uma vida santa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.